Oi gente, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Tava meio assumidinha, né? Mas tá assumida aí porque a gente não tinha conteúdo. Voltando agora num estilo bonito, né? É prazeroso pra gente continuar a nossa caminhada, né? Todos vocês estão acompanhando aí o desenrolado dos últimos acontecidos, né? Vocês já viram que eu tô com as rédeas do puro sangue. Só agradecer, né? Eu só tenho a agradecer. Muito a Deus, muita gratidão a Deus, muito aonde eu estou, né? Terra e Gigliote por eu estar aqui de novo, né? Tirei umas férias aí merecidas, né? Dois anos ali no tanque ali, né? Eu não tive férias. Então essas férias foram merecidas. Eu consegui ajeitar bastante coisa na minha vida. Tô de chapéu porque eu tava no sol, mas eu vou tirar. Aí consegui ajeitar bastante coisa em casa, né? Ajeitei umas coisas que tava em casa ali e coloquei um box no meu banheiro. Ó, o cabelo tá duro de terra, ó. Coloquei um box no meu banheiro, corri atrás de médico. Tô correndo ainda porque meu rim tá começando a me incomodar, né? Esperou pra me incomodar os últimos agora, nos últimos acontecimentos. E estamos correndo atrás, né? E a gente vai sair daqui de Sinop. Nós estamos em Sinop. Nós vamos sair daqui de Sinop. Destino a Nova Bandeirantes. Lá onde eu busquei aquela carga com o Torão, entendeu? Lá que a gente vai carregar. E tudo indica que eu tô indo pra Campinas, né? Marcinho, Marcinho, a Natália, o Júnior. Quero ver eles, quero conhecer o neném da Natália e do Júnior. Porque quando eu tava lá, ela tava de pancinha ainda. E ver também a Andra, né? Pro Carlinhos, a Vanilda. Ver aquele povo todo ali. Porque desde que eu saí do Tanto, eu não vi mais ninguém. Ninguém, né? Então, Limeira tá do ladinho ali. Nós vamos desenrolar isso aí pra gente ver esse pessoal todo. A Patrícia, o Vitor, né? O irmão do Carlinhos. Tá bom, gente? Então, a gente estamos voltando. Voltando os afazeres. Voltando o trabalho, né? E bem montado, né? O xodózão do macarrão puro sangue. Gente, esse caminhão é filé demais. Esse caminhão é top demais. Top mesmo. E... Que foi, Zói? Calor, né? Não é bom. Nem tá quente. Tá debaixo da sombra, tá reclamando, tá com calor. O Zói tá comigo. O Zói e a Amanda tá comigo. Deixa eu virar ali. Peraí. Peraí. Aí, nós tá aqui, tá... A gente tamo nós três, porque a mãe do Zói mora em Bandeirantes, né? E ele tá indo lá ver a mãe dele, a Priscila. Então, a gente tá em três aqui, indo pra lá, tá? Aí, nós vai parar ali no colírio e a gente vai mostrar um pouco o serviço que a gente vai fazer, tirar folga de cubo. Tá bom, gente? Bora lá. Vamos desenrolar a viagem aqui, porque a gente tem que parar logo ali na frente. BR-163, sentido... Sentido Guarantã, Parazão, tudo garrado. Tudo liberado. Se o povo botou uma pressão no rádio aqui... Mas não bateu nada, não. O caminhão estragou ali. Estão prestando socorro. O povo faz um piseiro, um auê. Eu não sei nada. Mas não bateu, mano. Ah, bateu. Aí, você não faz mesmo, né? Putz, velho. Você tá doido. Amassou. Se ele consegue segurar, já não bati, né? Você tá doido. Vou puxar a cortina aí, galerinha. Pode mesmo tirar um chilinho aí, porque... Mas aquele ali sai, pelo jeito, ali foi só a frente e o para-brisa. Se ele enxergar com aquele monte de tilhaço ali, ele sai dali, encosta no outro canto e solta a fila. Rapaz, isso vai dar uma fila daqui a pouco. O povo vai ter caminhão lá de cima, né? Mas já, já agarra tudo aí, porque o meia três é complicado. E é isso aí. Dois mil anos depois. Ó, gente, já estamos aqui em Colíder, né? Chegamos aí na hora do almoço, esperando o povo chegar ali, pra poder a gente acertar o serviço. De frente com o parque de exposição. Quarta-feira já vai ter... Quarta-feira que vem vai ter Maiara e Maraís aí, né? E... Olhando aquela hatch lá, me lembra alguma coisa. Hum? Olha lá, que bonitinha. Aí... Nem vai passar aqui, né? Quarta-feira que vem. Amanda... Oi, Amanda. Dá um oi aí. Oi! Mulher do Zói. Aí... A gente está aqui. Na oficina indicada pelo Polacão. Ê, lasqueira, viu? Pelo Polacão. É... Truquezinho erguido, né? Aí eu falei pra Lu. A Lu dá lindos acessórios aqui de Colíder. Falei pra Lu que eu tava vindo pra cá. Que eu ia mexer. Puro sangue, tá meio poeiradinho, né? Vai dar um jeito nele lá em casa. Né? Aí falei pra Lu que eu tava vindo pra cá. Que eu ia tirar a folga do cubo aqui. E ela já gritou o Polacão ali. Já chamou o Polacão. Já desenrolou pra mim. Então a gente tá nessa oficina aqui, ó. Via Norte. Aqui. Como ali tá cheio, aí o rapaz ali veio fazer pra gente aqui debaixo da sombra, né? Parque de exposição. E aqui tá uma sombra topzera, viu? Aí a gente veio fazer aqui. Ele veio aqui fazer pra gente aqui. Então vamos ali acompanhar o serviço. Porque ontem, lá em Sinop, a gente teve que puxar a... Ah, o Zói conseguiu a melancia lá. Mas só isso eu como sozinha. Tá doido. Só metade? Ah, Zói, essa aí eu como sozinha, Zói. Você tá doido? Só um tantinho. Eu vou buscar o outro perão, hein? Eu tenho canivete ali. Daí a gente vai chupando. Aí a gente teve que puxar dois furos na quinta roda. Né? Dois furos aqui na quinta roda. Por causa do paralama. Esse paralama aqui. Esse aqui não. O outro do outro lado. A gente virou. Medimos tudinho certinho. Na hora que foi quebrar a esquina lá da casa da vó do Zói, lá da dona Sônia lá. Entortou aquele paralama. A gente teve que mexer nele. Né? Aí fomos fazer alinhamento de tarde. Conseguimos fazer quase tudo ontem. Só ficou. Aí na hora de fazer o alinhamento lá, o menino do alinhamento lá disse que tava com o cubo com folga. Então a gente parou aqui agora pra fazer. Tirar. Esse aqui ele já tirou, né? A gente vamos ver de todos eles. Né? Dos seis. Pra carregar. Porque depois que carregar com aquele pesão, como é que vai tá macaqueando pra poder fazer. Tirar a folga do cubo, né? Então a gente já vai fazer tudo de uma vez aqui. Aí conseguimos ali que ele vai dar sombra aqui. Que ficou bom. Mas ficou no mesmo lugar, né? E aí vamos fazer o serviço por aqui mesmo. Mas ali ele já fez. Acho que ele vai pro outro lado agora. Né? E daqui um pouquinho nós tá pegando, descendo pro lado bandeirantes. aqui, ó, tem um FH ali 380, né? Na geladeira. Tá aí fazendo barulhão, barulhando tudo. Um botorzão da bicha velha já ligou aqui. Pra resfriar o... Os produtos ali dentro. Cadê o Zói com a melancia? Eu tenho canivete ali. Vou buscar. O Zói vai lá me comprar uma melancia e me traz... Olha o tamanzinho. Esse aqui eu dou uma mordida. Eu como tudo ela. Ainda tá gelada ainda. Vou pegar o canivete. Eu nem gravei fazendo, mas esses três eixos aqui já foi revisado também. Esse lá. Esse aqui ainda não. Tô boiando aqui. Esse aqui não. Ele tá fazendo assim, ó. Um aqui e outro lá. Um aqui e outro lá. Aí ele tá no segundo lado de lá. Aí agora ele vai pegar nesse daqui, né? Aí pula pro lado de lá também. Puro sangue é exibido, né? O bicho fica bonito em qualquer coisa que coloca. Você tá doido? A lagartixa tá com a lona meia torta aí. Mas a próxima enlonada aí nós temos que dar uma esquadrejada nela pra ficar certinha. Porque tá meio... Tá meio feiozinha a lona dela. Porque descarregou o container, né? Aí pra não deixar no tempo... Enlonaram ela aí. Mas vai dar um jeitizinho de... De fazer o enlonamento bem certinho. Pra ficar bem esquadrejadinho. Aí, ó. Ele tá terminando aqui, ó. Já tá apertando. Não, tá soltando. É, ele tá soltando. Aí, ó. Quando ele terminar aqui, ele pula pro outro lado de lá. E terminando lá, ele pega o último aqui. Vai dar bom. Não vai conseguir chegar lá ainda no... No... No Bandeirantes, bem cedão. Não vai conseguir chegar lá ainda no... Não vai conseguir chegar lá ainda no... Não vai conseguir chegar lá ainda no... É, ele tábachira. E aí